E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez o JORASSIC O Jogo World Tubarão invertiu a porra toda, língua embolou Mas vamos que vamos galera, vamos que vamos pra esse joguinho maravilhoso, tô curtindo demais Vocês estão assistindo aos pouquinhos, tá evoluindo aí Tô sentindo firmeza galera, vai deixando nos comentários quem é novo aí que veio através desse jogo aqui, beleza? Deixa aí vir através do jogo, tuba, e tamo junto galera, tamo junto A nossa missão é essa daqui cara, é a nossa missão é essa daqui, beleza? Vamos lá, outra coisa galera, no canal novo eu tô postando dois jogos, Last Day e Life After Last Day e Life After, vai lá que é topzera demais Aqui a missão aqui galera, ó, tá faltando um só pra gente jogar no nível 40 Pra gente poder desbloquear essa parada aqui, beleza? 73 mil, beleza Isso aqui que é isso aqui, ó, vamos ver essa parada aqui, ó, tá faltando um pouco aqui esse desafio aqui Beleza, show de bola Vamos lá galera, vamos lá sem muita enrolação e depois eu quero pegar isso aqui, ó, a batalha também, tá galera? Essa batalha aqui, ó, beleza? Vamos pegar a batalha do Rara aí, depois ó, a batalha 37 aqui é boladona Ih, a batalha 38 aí é um lendário malandro Ih, 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 olha isso, tem a batalha aqui, ó, batalha 48 lendário malandro Ah moleque, aí tá cobra fuma parceiro Será que a gente chega até o final de semana com lendários não? Beleza, vamos botar aqui pra acelerar essa parada aqui Vamos gastar que aqui a gente gasta mesmo, não tem miseria, miseria não malandro É, se esse jogo, agora sério galera, se esse jogo der bom, eu com certeza vou me transformar num usuário VIP Vou fazer a assinatura aí mensal aí galera, beleza? Mas pra isso eu conto com o apoio de vocês aí Vamos upar aqui, ó, gratisinha aqui, ó, beleza? Vamos ver a evolução aqui, ó, show Completou, show de bola, quando completa assim, Tubarão fica feliz, galera Galera falou pra não gastar DNA, mas eu vou gastar, cara Eu tenho que gastar DNA pra gente poder fazer uns vídeos maneiros, né? Beleza, ó Tá aqui no nível 11, vamos botar ele aqui no nível máximo aqui, beleza, show Vamos incubar aqui, vamos gastar aqui, ó Vamos gastar 5 aqui, ó Será que vai direto, galera? Será que vai direto? Uh, 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 uh Aí sim, moleque, assim a casa agradece Tubarão fica feliz demais, cara, olha isso Beleza, vamos colocar ele aqui, ó Vamos jogar os 2 por 21 aí, ó Ó, 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 moleque O bichinho é carne de pescoço, olha isso Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver ele pulando na... Caraca, como é que ele pula? Um bichinho não tem... Conversa não, cupadinho E vai com ódio no coração ali Pegar a refeição dele aí, ó, show Vambora Vamos gastar 30 aqui, galera Vamos ver se ela completa Ah, nunca completa, cara Nunca completa Pro nível máximo Nunca completa Beleza, mas vamos lá, vamos lá Que aqui a gente gasta mesmo E que se dane, galera Mais 30 aqui, galera Depois a gente recupera essa parada aí, né, galera Ih, rapaz, que parada doida Será que não vai de novo? Aí não, parceiro Ó, 60 aqui de DNA Vamos ver, vamos ver, galera Vamos ver Que macumba é essa? Rapaz Ah, moleque Bagulho doido Fez eu gastar tudo aqui, galera Vamos ver Ah, ó Porra, pensei que não ia, malandro Pensei que não ia Hi, hi, hi O Thoraptor, galera O Thoraptor Vamos colocar no nível 40 agora Caraca, o bichinho é bonito, malandro O bichinho é bonito Vamos ver ele pulando na jaula Vamos ver ele pulando na jaula Ó, ó, ó Caraca, todo coloridão Boladaço, malandro Boladaço mesmo Beleza Vamos, vamos lá, vamos lá Ó, moleque Nível Nível 40, galera Nível 40 Pega essa paradinha aqui, ó Show de bola Beleza Vamos voltar aqui Eu completamos as missões Beleza Se é que a gente vai coletar aqui, ó 37 Vamos ver quanto que vai Vamos ver quanto que vai de XP lá Não sei pra quanto que foi Beleza Mas vamos ver 37 A gente tem aqui Beleza Show Eu não vou ler essas paradas, né Episódio 20 Show de bola Opa, opa Caraca, rapaz Olha o que que tem aqui, ó Vamos ver aqui Tem umas paradinhas piscando ali Essas paradas eu não tô conseguindo mais completar, galera Não tá dando pra completar Porque tá complicado Vamos ver aqui os eventos novos aqui Que tem pra gente aqui Pra gente poder ficar como Carne de pescoço mesmo Beleza Ó, colega 50 moedas de dinossauro do bônus Beleza Tem aqui, hein Beleza Construções Ok, ó 116 Ah, agora a parada também começa a subir mais rápido, né Galera Beleza Olha isso aqui Tem um velocirrápido no nível 15 A gente já tem Tem um Tapejada no nível 21 Beleza Concluo o cenário de batalha 36 A gente ganha mais 123, galera 123 Tá vendo aqui, galera O pessoal falou que eu tinha que segurar aquele lendário Eu esqueci o nome dele Porque tem uma evolução pro nível 10 Bom, mas se eu jogar ele pro nível 10 Será que não completa aqui? Porque aqui, ó Eu nem completei essa missão Já veio automático Eu já tenho um no nível 15 Deixa nos comentários aí Vocês que estão mais cientes aí Das paradas aí, valeu? Então vamos lá, galera Vamos lá no cenário de batalha aqui Tá, vamos clicar aqui Que agora a cobra vai fumar aqui, parceiro Nós vamos pro cenário de batalha aqui, ó Verdinho Carnívoro, carnívoro O que que eu vou fazer, galera? O que que eu vou fazer aqui, ó Aquele verdinho ali Eu vou pegar Eu vou deixar Vou botar esse primeiro aqui Beleza Aí eu vou colocar Esse carnívoro aqui Show de bola E vou colocar Esse aqui, galera Esse aqui, cara Agora complicou a bagaça aqui Mas apesar que a gente é muito mais forte que ele, cara Bem mais forte Vamos colocar Vamos colocar esse aqui, galera Vamos colocar esse aqui Beleza, show Pelo menos tem um de cada aqui Vamos gastar 32k de ouro Vamos ver se a gente se sai bem nessa batalha aí, galera Vamos lá Igual com igual Show de bola Eu podia ter botado um carnívoro primeiro Beleza Ele tem 151 Não vai Vou botar em bônus aqui, galera Vou de boa de bônus Ele tá com 2 também Vamos ver o que que ele vai atacar, galera Minha vez Beleza Vou jogar aqui os 3 aqui de bônus aqui Deixa com ele, galera Deixa com ele aí Beleza Tá com 2 Com 3 Show Vamos mandar pra minha vez Se mandar pra minha vez Eu vou estraçalhar, galera Eu vou estraçalhar 1 2 3 1700, galera 1700 Vou botar aqui 2 aqui Vou botar 1 aqui Vambora Não dá, né, galera É muita covardia, cara É muita covardia, mano É muita covardia Esse cenário de batalha aqui vai ser bom, cara Que nem aquele ali Vai conseguir Combater a gente com violência Aí, ó, galera Beleza Show de bola Matou a gente O cara botou 3, mano Botou 3 aqui, ó Carnívoro Carnívoro Eu tô com 5 Ele tá com 0 ali, ó Vamos ver aqui, ó Beleza Ataque 826 Não sei o que lá Beleza Vou botar aqui no bônus Tudo no bônus, galera Tudo no bônus Dois ataquezinhos aqui A gente brinca com a criança Haha, moleque Tu vai tá sininho Tu vai tá pegando a manha, cara Agora tu tem que pegar a manha no multiplayer, cara No multiplayer tu tem que pegar a manha, beleza? Vamos ver aí, ó Tamo com 7 aqui Ah, vambora, galera Vambora Vamos com tudo Vamos com tudo Vamos com tudo que a gente não tem brincadeira aqui, não, galera A gente não tem brincadeira aqui, não, beleza? Tá bonito aí, ó Caraca, o bichinho É carnívoro, mano Show Show de bola Detonamos bonito ali, ó Hi, hi Olha isso Caraca, malandro Tá bonito, galera Tá bonito Vamos ver aí como é que ficou essa parada aí A gente pega e bota pra incubar lá Pra gente poder ficar maneiro Tamo indo bem, galera, ó 80 aqui de parada de... Opa Desbloqueamos ele Show de bola Vamos colocar pra incubar Beleza 49 aqui Galera, vamos dar uma olhada aqui Eu não sei se é ele e esse aqui, ó, galera Não é esse aqui Esse aqui eu tenho um montão Olha esse Quantos eu tenho Tenho 5, galera Já, já dá pra me jogar ele pro nível... 30, não dá? Nível 40, sei lá Beleza Aqui tem outro cenário de batalha aqui Mas, ó Vamos ver como é que funciona esse daqui, galera Esse daqui já é mais punk, né, galera? Só que eu não tenho meus dinos aqui E não vou... Não vou participar desse evento de batalha aqui, tá, galera? Não vou participar desse evento de batalha Beleza Vamos ver Vamos... Vamos colocar esse... Carnatossauro aqui pra... Pra incubar, galera Pra evoluir Vamos colocar ele pra evoluir aí, ó Vamos gastar aqui, ó Rapaz Zerei aqui, galera Eu tenho que começar a fazer as paradas aqui, ó Assistir esses vídeos grátis aqui Pra gente poder evoluir, galera Pra gente poder evoluir, beleza? Deixa eu ver o que mais eu posso fazer aqui, galera O que que eu posso fazer aqui? Vamos ver aqui, ó Esse camarada aqui, ó Colete Vamos coletar aqui Umas paradinhas aqui, ó Vamos coletar aqui, ó De repente a gente completa aqui, ó Beleza Show Vamos lá A gente tem que coletar as paradas aqui, ó Belezinha Vamos ver se realmente mudou alguma coisa Ah, mudou Isso aqui vai ser fácil, tá, galera? Isso aqui, ó Tem a moeda de construções Beleza Vamos ver moedas de construções aqui, ó, galera Ó Ó, isso aí, ó Vamos completar lá Vamos completar aquela missão lá Daquela parada lá, beleza? Beleza Show de bola Vambora Só de construções Aí aqui a gente pega as moedas dos Dino 13k Beleza Já a gente fica full aqui, hein, galera Já, já A gente consegue nosso objetivo aqui, hein Ih, moleque Aí sim Aí sim Beleza Show Tá bonito Agora pega aqui, ó Do 85 e pouco Opa Construções, né, galera Construções aqui, ó Peguei ali Tá aqui Tem um Dino aqui, galera Tem um Dino aqui Que a parada não pega Cara, não vai completar, não? Que isso, rapaz? Pensei que completaria Mas Não tá indo, não Boa Tem 800 Quando a gente vai evoluindo também A produção de ouro, galera Aumenta demais Isso é muito importante pra gente, cara Muito importante pra gente mesmo Beleza Vamos ver aqui Como é que a gente ficou aqui Ó Quase 44 4, 2 Beleza Show de bola Então, galera O vídeo, ó Vamos ver isso aqui, galera Aqui tá pedindo o quê? Essa missão aqui, ó Tem a Tapejara no nível 21 Tapejara no nível 21 É É, galera Vamos subir esse aqui pra gente ver Aí a gente tem que evoluir Eu preciso de mais um aqui Vamos ver quanto que ele é Vamos ver quanto Caraca, malandro É 600 e pouco, mano Vou botar essa desgraça pra upar, mano Caraca Já comprei Vou botar pra upar, galera Vou botar pra upar, beleza? Então, galera No próximo vídeo eu trago essa missão aí Valeu? Tamo junto aí Um abração Fui